Falta pouco pra Britney Spears voltar a controlar a própria vida. É, ela tá confiante e pronta pra ir à justiça novamente. Foram 13 anos sendo controlada pelo pai. A próxima semana pode ser decisiva na vida de Britney Spears. A cantora se prepara pra audiência que vai pedir fim definitivo da tutela do pai. E assim se casar em paz, com um acordo pré-nupcial. A cantora ficou noiva recentemente do ator e modelo Sam Asgari. O advogado dela entrou com um pedido pra que a juíza reveja o controle imposto nesses 13 anos. E que James Spears não esteja mais presente na audiência marcada para o dia 29. No mês passado, o pai da cantora se manifestou. Dizendo que não tem mais a intenção de cuidar das finanças nem dos desejos da filha. Agora cabe à justiça libertar Britney de uma vez por todas ou determinar outro tutor legal.